Oi gente! Sei que vocês adoram, então vou gravar um vlog hoje. Eu chamei umas amigas pra virem jantar aqui e eu vou gravar toda essa baderna pra vocês. Bom, enquanto elas não chegam, eu tô editando um vídeo e é isso. Tô esperando elas chegarem pra gente começar a festa. A gente vai fazer uma janta bem gostosa e eu vou me arrumar, né? Porque ninguém merece essa cara que eu tô aqui. Nossa senhora, tô assustando, né? E é isso. A van acabou de chegar. Dá oi. Eu terminei de editar um vídeo, estou subindo ele. E ela já trouxe metade das coisas que a gente vai fazer pra janta. Nossa senhora, eu preciso dar um jeito mesmo na minha cara, rápido. Pra minha mãe falar. Rá, acabou a luz. Rá, voltou a luz. Nossa, eu ia te filmar, acabou a luz, voltou a luz. Pra minha mãe falar. Nossa, eu queria que vocês falassem. A van está se arrumando. Antes da gente gravar alguma coisa. Então, você vê ele gostosinha depois que a luz piscou. Tipo, muito da lenha. Agora eu tenho que desligar. Pronto. O senhor acabou de falar do cabelo. O que é que isso aqui é muito legal? Ele se vira mesmo, gente. É muito legal. Eu uso isso, tipo, há 20 anos. É a primeira vez da minha amiga de 20 anos que ela usa o negócio que eu uso há 20 anos. Não, tipo, eu usava porque... É só tipo um velcro. É. Que legal. Faz milagre. Compre. Tem na lojinha da Price. Vale a pena. Da Price ou da Price? Eu falo Price, mas se quiser eu falo Price também. Contanto que chamem, né? É, bem isso. A loja da Paula, gente. Eu. Eu. E agora que a Vanessa está se arrumando, eu estou esperando ela porque ela está sentada no... Na cadeira real. Na cadeira real. Estou na verdade. E eu estou arrumando minhas lentes, colocando água nas lentes, tipo... Soro. É, soro, né? Não água, por favor, gente. Porque tem loja aí que manda o cliente pôr água, né? Da privada mesmo. Da privada, né? De reuso, por favor. Água de reuso, porque a água está acabando no mundo. Então eu estou colocando porque tem várias secas. E vou cortar essa franja, que eu estou parecendo um cogumelo. A Vanessa falou que está parecendo peruca. É, cogumelo, tipo... É porque está arrumadinho. Não é peruca. Não é peruca, tá, gente? Não é peruca. Eu vou cortar. Olha o que for me arrumar. A Vanessa acabou de falar que eu sou um Instagram de laços. E ela lembrou de mim. Por que será? Dá para ver, gente? Dá. Olha que legal. Mas tem muitos modelos de laços. Tipo, eu vou dar assim. Gente, muito legal. Agora a gente vai gravar um vídeo mostrando Triondas, o Triondas 2, a sanduicheira no cabelo da Vanessa. E estou ansiosa para fazer. Acho que vai ficar legal. Então esse vídeo... Você vai fazer só uma parte do cabelo? Não. Porque meu cabelo é muito comprido. A gente vai fazer em tudo. Ela vai fazer em tudo. Não. Aham. Aí vocês, para ver como ficaram, depois esse vídeo vai para o canal dela. E vocês vão ver lá. Vamos? Vamos. Meu cabelo está liso, tá? Com chapinha. Porque eu acho que ficou com efeito melhor, né? Se fizer a chapinha, depois usar o barato. É. Inclusive, eu estou com uma lente muito legal, ó. É uma lente dourada. E ela dá um realce nos olhos normal. Tipo, nos olhos normais. Tipo, não dá para super ver que você está de lente, mas ele dá alguma coisa diferente, sabe? Está vendo? É legal. Já cortou a franja? Já cortei a franja. Não teve nenhum acidente. Estou maquiada. Você ainda está feliz, né? Estou feliz ainda. Não apareceu no final do vídeo chorando. E agora a gente vai gravar. Nossa, que legal. O rosa está bem V. Então, tipo, passando correndo assim, não dá para imaginar que seu cabelo está do tamanho de onde está o V. Onde está o rosa não tem mais, entendeu? Não. Depois me mostra a filmagem. Gravamos o vídeo da Van com o cabelo. Mostra o cabelo, como ficou. Ó. Ó, ó. Está uma sereia. Põe para frente. Ai, que lindo, gente. Caixadinho. Não, não é caixadinho. Onduladinho. Ondulado. É difícil falar, ondulado. E eu vou ter reunião de condomínio agora. Só vou tirar esse batom, senão acho que me expulsam daqui. E eu vou lá na reunião de condomínio. Já, 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 a Nanda, a Thaís e a Joyce vão chegar. E talvez a Mari também. Olha só que linda. Fala para ela. Penteados. Olha que lindo. Adorei. E vai ter que ficar presa, né? Porque a gente vai fazer comidas. Então, então, é isso. Então, elas vão filmar enquanto eu estou na reunião. E, na verdade, eu marquei essa reunião para não ter que cozinhar. Ah, então tá, né? Pode ser também. Não, então aqui é impeachment do meu... Do meu zelador, não. Do meu síndico. Impeachment. Entendeu? Vai entrar na onda e tal. Então tá bom. Beijo. Já chegou a Joyce. Já chegou a van. Vem oi, oi, oi. Alô. Oi, 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 oi. Elas estão coisando os negócios. Diga, gente. Vocês ainda não. Aí tem os macarronses, que vai ser nossa janta. E a gente quer experimentar todos, porque nós somos gordas. E já chegou também a Nanda. E a Thaís. Oi. E chegaram também. Vocês viram de calça mesmo? Thaís? Thaís? Eu tenho Thaís. Isso, é a Thaís. Porque assim, eu conheci ela agora, eu ainda confundo o nome dela. Então, assim... Cara, tem um parente que chama o meu nome e fala o meu nome errado. Ah, esse vídeo é outra coisa. Olha o modelito. Ah, desculpa. Ó, esse vídeo é outra coisa. Vocês... Uuuu. Vocês vão assistir o vídeo de comprinhas em breve. Que faremos. De vó não é, né, gata? Não, lá. Tá uma lazer. Elas ficam me lembrando que tem que... Me conta, o que você tá fazendo? Eu tô fazendo a carne. Pra... O molho bolognesa. Obrigada. Isso pra enrolar a minha língua é uma beleza. E você tá fazendo o quê? Ficando brócolis. Brócolis, gente. Ela tá picando brócolis, que não precisava existir no mundo, mas tá picando brócolis. Brócolis é uma delícia. E tim-tim, que eu tô bebendo o meu... O suco super gostoso. O meu suco... Ah, é gostoso. Na categoria, tipo, eu não beberia, dá pra beber. Mas também é enorme, né? Você ainda não terminou de tomar isso? Ainda não. Eu tô... Tô indo. Tô chegando lá. Olha o detalhe de... Olha o detalhe, o tamanhinho. Ah, gente. Tá tomando, ó. Presta atenção. Vai num gole só. As coisas... Dói menos quando vai de uma vez só. Não, mas não é tão ruim assim. É que eu sou chata. Ela não entendeu a minha malícia. Nossa, joia. Eu vou lá, tchau. É um jambaré, meu bem. De lá pra até o Rio Pequeno, tive que pegar um. E do Rio Pequeno até aqui mais um, viu? Como é que é, Joia? Eu disse que eu tenho que pegar o fletado, mas quando eu desço no jambaré, eu tenho que pegar mais um e quando eu chego o Rio Pequeno, eu pego mais um ainda. Gente, olha a calcinha de vó. Olha a calcinha de vó. Essa é legal. Essa é mais legal que a Marisa. E o Soutien. O Soutien. Soutien. Minha lingerie. 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 Da Marisa Coleira. Marisa Coleira. Eu como que eu não ia dessa? Ela ia falar Marisa Coleira. É Marisa Coleira. Marisa Coleira, não é? Não, Marisa Coleira só. Não é um A pra dar uma de coisas assim, né? Coisa assim. Vamos lá, então, né? O que eu posso ajudar aí? Vai. Nada, agora já acabou. Faz o pênis. Ó, 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 ó. Pênis. O pênis, cara. O pênis, quem tem que fazer a pauta. O pênis é outro vídeo. É outro vídeo. É um vídeo só de pênis? Um vídeo só com pênis. Olha, olha. Ó, é outra coisa que vocês têm que ver. Ó, esse vídeo tá gerando muitos vídeos hoje, né? A gente vai ter que, tipo, ir jogando os links. Mas eu acho que eu vou colocar aqui embaixo depois. Não, e hoje eu falando com o cara lá no trabalho. Ai, hoje você vai pra onde? Ah, vou pra casa do maminha. A gente vai comer macarrão e tomar pênis. Aí, tipo assim, olha, isso não tá muito legal. Porque você tá falando de boca cheia, babando e falando que vocês vão tomar pênis. Eu tava babando com os filhos que eu tava com a boca cheia. E falando que vai tomar pênis, eu falei, é a imagem sensual, né? No inferno. Ó, segue o molho bananiza. Você coloca o molho na carne. Simples assim. Mentira, vai ter que passar pelo tempero. E ó, gente. Ai, que delícia. A Joyce vai tomar... Olha essa panela da Vanessa. Ela é uma mestre cuca mesmo, né? É chique, ó. Esse macarrão aí é um só. São dois tipos? Ah, não. Não, só um só negócio. Este é o de... Chia. Chia. É o pênis tipo chia. Tem vários pênis aqui. Tipo chia. Então, a gente já fez o de tomate, que é este daqui. E já fizemos o de chia, que ele está um pouco rasgado. Peraí. Já fizemos esse aqui também. E a... O Anessa... Mentira. O Anessa. O Anessa está fazendo o molho branco. Vai ficar 10 horas agora. Mexendo isso. Não tem que pôr mais imagens? Eu não entendo disso, gente. Não, mentira. Eu, quando eu quero entender, eu entendo. Mas é que o molho branco eu não... Nunca fiz nada. Não, não. 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 É muito pequeno. Chia e tomate. Quinoa e linhaça. Linhaça dourada. E o tradicional de milho. Eles são sem glúten, vocês sabiam? Ah, o que é glúten? Ah, eu só falo com glúten. Não sei, mas é um negócio que, assim, uma amiga minha acabou de postar falando... Eu quero desesperadamente esses macarrões e não encontro, porque não tem glúten. Macarrões não foram macarrões? É. Não, macarrões. Cê jura que a coisa do cabelo é qual? Eu não faço ideia. Tipo rímel, bló, não. É rímel, eu não sei. Rímel, blós. Rímel, blós. E gloss. Glosses. Em inglês é glosses, né? Glosses. Ai, Joyce, vai pra lá, caralho. Tô indo, caralho. Eu decidi ir pra reunião de condomínio. Cê vai? Vai lá comigo, correndo, vai dizer. Bom, eu vou ficar aqui chupando um pênis. Ah, eu sou solteira, né? Não faz mal. Gente. Ai, minha cara tá oleosa. Não faz isso. Deixa eu pegar o queijo e passar um pouquinho. Cê vai comer tudo de uma vez, sua gorda? Eu quero experimentar todos. Posso dar isso aí? Você não pode experimentar um de cada vez? Não. O prato é meu, eu coloco o que eu quiser. O prato é meu, a parceria é minha. A Vanessa que fez. Eu gosto de comer junto as coisas diferentes. Mas aqui eu vou comer. A pizza também, que eu já vi que eu comi o pizza. É. Mas eu gosto pizza, eu gosto de colocar tudo que cabe. Mas você fica olhando assim, Paula. É um periote carabéns. Mas é gostoso assim. Assim você não tem que ficar pegando de novo. Não é, eu gosto de misturar sabores. Será que dá pra colocar em algum lugar que eu apareça? Eu quero me ver também. No espelho. Os molhos estão muito bonitos. E detalhe, eu quero todos os maferrões com todos os molhos. Não, eu não mostrei ela colocando os molhos ali. Gente, quem vai me servir? Eu consigo. Você não vai comer, amiga. Você tá te agindo. Vou comer tudo. É sem gluten, pode comer. Quero comer tudo. O que você quer? O que você quer? O que você quer? Ela reclamou do seu. Tá vendo, né? Ela reclamou do meu e agora quer. Olha o meu. Olha a maçaroca que tá o meu. Pode pôr um pouquinho. Eu quero todos os macarrões com todos os molhos. Tá bom. Tá bom. Todos os macarrões com todos os molhos. Tá cheio de mim mesmo, né? Que o mando. Esse é o melhor molho branco que eu já comi na minha vida. Eeeeee! O meu olho branco é bom. Eu falei, eu falei, eu falei, eu falei. Puta, que pariu. Ah, a Vanessa fez uma pergunta. Você já comeu molho branco na tua vida? Não, mas é o melhor. Não, mentira, já. E esse tá muito bom. É que eu ainda não peguei o brócolis. Ah, então. Com licença, que eu só vou pôr molho branco. Nossa, esse molho branco tá maravilhoso. A cara dele tá incrível. Eu não comi. Eu vou comer. Mas tá gostoso mesmo. Eu comi ele sozinha e comi. É rico. Nham, 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 nham. Você tá perdendo. Eu já tô comendo tudo aqui, ó. Ah! Não, eu quero pra lá. Não, eu quero pra lá. Por isso que a gente tá nessa loucuridade aqui. Uma tremendo, outra choradinha. Explica, gente, o que tá acontecendo. Tá acontecendo que a gente tá muito louca aqui. Morrendo de dar risada, ataque de riso. Eu já comi dois pratos. Olha aqui. Um prato com branco, um prato com vermelho. E eu comi outro prato com branco. Então foi três. Eu comi só macarrão mesmo. Não comi prato não. Nossa, tá sentindo as piadas ruins hoje. Me passa a pretinha ali, por favor. Vai lá, vai lá. Como você sou idiota. Ah, meu. Amor, isso não é. A pretinha passando a pretinha. Ó, depois deixa aberto o bagulho. Fica sem gás. Aí ela vai abrir uma nova. Fui eu, fui eu. Eu não tomo agora nenhuma. Ela vai abrir uma caralha de manobra. Fui eu, tá bom. Não, vai me apunhar. Todo mundo aqui morrendo de dar risada. E aparece assim, ó. Que que essas retardadas tão achando graça. Eu acho que o olho dela então deve tá batizado. Porque ela já tá acostumada. É verdade. Qual é a droguinha? É a droguinha? É a farinha. É, ela não faz defeito. Gente, tô passando. Gente, farinha do vizinho. Você quer também bem? É, amor. Só pra você ficar. Só essa quer. Nossa, eu tô quase explodindo. Eu também, mas eu não consigo parar. Nem eu, tô muito gostosa. Eu já parei. Nossa, eu vou... Não, então, eu tava falando que tipo, tem essas que ou você fica lá esperando a pessoa sair do banheiro pra você poder sair, né? E fazer a fina. Ou então, você faz que nem a menina do meu trabalho. Que tipo, ela tava saindo assim das cabininhas, que tem várias, ela tava vindo da direção das cabininhas e eu tava indo em direção das cabininhas. Mas tinha umas quatro, eu podia ir em qualquer uma. Dela fez assim, olha, se você fosse você, eu não ia naquela, não. Acabei de pintar a cerâmica. Que nojo! Que nojo! Nossa, ela é pior que minha irmã, então. Vocês são porcas. Não pode falar cagar e cocô. Ai, que lindo. Quebre e fuder, Mimê. Gente, não, sério, é muito ruim. Mais uma palavra pro meu vídeo de palavras que eu não falo. Cagar. Cocô ou cagar? Cagar. Cocô eu falo. Cagar? Você não fala, eu vou cagar? Cocô é coisa de criança. Não, você vai fazer falar. Eu vou fazer cocô? Eu vou no banheiro. Nossa, minha marida não fala a verdade. É, denunciar, né? E xixi? Xixi ou mijá? Eu mijo. Xixi. Ah, eu falo xixi. Mijá é anão. Só quando eu tô escandida. Mijá é a dona do gato do Joalim. Mijá é anão. Como assim? Mijá é anão. Como assim? Ela falou, não, mijá é anão. Não, ela não. Gente, eu adoro a minha. Ela não quer dizer que é anão. Tipo, não é legal mesmo. Ela tá explicando. O anão é normal. O anão é normal. Onde é normal. Onde é que é? A gente tava gravando a sua tag. E eu tava bem sentadinha assim. E a Thaisa tava sentada. Tipo assim, meio que encostada em mim. Aí eu falei, Thaisa, se arruma. Tá parecendo um anão, né? É um anão. Por quê? Porque o anão tem um corpo normal. E tem as perninhas pequenininhas, né? Não, não. Por quê que tá doendo, hein? Eu quero também, Paula. Por quê que tá doendo, hein? Porque eu tô rindo. Gente, até é costume. No festival da Amanda. É quando eu dou muita risada, eu dou aqui. Aí eu tava rindo, daí eu fiz. Como assim? Eu não consegui nem falar, não. Ai, meu Deus. Gente, sério, tinha droga nesse bagarrão. Eu tô falando, tirado tudo e colocado outra coisa. Eu tô falando pra você, tá doendo aqui. Daí você fez assim. Eu tô falando, tá doendo aqui. Ai, eu tô falando. Gente, eu tô fachada. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Olha aqui. Olha aí, gente. Eu tô fachada. Gente, sério, tá esquisito Ela tá morrendo Eu morrendo Eu morrendo de dor Morrendo de dar risada Tá doida aqui Aí ela Tá doida aqui Tipo, que louca Você viu ela todo em bicho? Quem merece Se liga na botreta Pra gravar os dois Cada hora vai subir de um tipo Faz o contrário Põe esses dois embaixo e o outro em cima Não, senão é outra pessoa E tá pegando aqui? Tá pegando aqui Tem o outro daqui Tá bonita a bicha desse ângulo Ai, não tem muito gênero Tô até um grado Tô filmando o diário Tá fazendo o diário de Bridgety Jones O que? O diário de Bridgety Jones Silente no tribunal Ok Tô gravando Então vai ser do seu, né? Tá, então eu vou Sai sua puta Olá, bigodudas, tudo bem? Oi, bigodudas, Amanda e da Thaísa Oi Hoje estamos com uma participação Super especial aqui da Praising Wonderland Que é a Paula Hassi Minha amiga de muitos anos atrás De infância, da infância dela Não da minha É porque ela tava fazendo 18 anos Quando eu conheci, tá? E eu tinha 15 Era um bebê Ela era A Thaísa tá ali atrás Hi Um vlog pra Paula Que vocês vão poder ver no meu canal O dia inteiro Até chegar a este vídeo É E hoje A gente vai revelar o segredo O segredo A gente vai mostrar aqui ao vivo E a cores Que é rosinha Gostoso Jesus O nosso Gostoso de chupar De canudinho O nosso O nosso Pênis Agora vai pro vlog Vou perguntar de novo Até vou ter como me virar pra me ver Pera aí um pouquinho Toda bagunça Nossa, eu tô horrorosa Não, não vou me filmar Tô muito horrorosa Eu queria perguntar Por que Não, como Se vocês estavam muito bêbadas Como que vocês lembram De todos os ingredientes Pra poder reproduzir de novo Porque a gente tava bêbada Não com a Minerva Não, mas mesmo assim A Minerva Não, mas mesmo assim Eu ia esquecer Por exemplo Não, mas ela ficou muito boa A gente falou Nossa Tem que ser isso A gente inventou A bebida do século Do século Do século Então vamos lá Eu ia perguntar Pera aí, Joyce Eu ia perguntar Como a Paula é pequenininha Se era o Teco Teco Oi Ela tava dirigindo Quando ninguém tinha morto Que que é isso? A cara da Paula Você ia botar um close Na cara da Paula Tá bom que você é tão nova Que não saquei o Teco Teco Tá bom que você é tão bonita Que não saquei o Teco Teco Ela vai voar Olha o Teco Teco voando Paula, olha pra cá A Paula pode voar Bom, enfim A gente vendia lá na frente O pessoal tava chegando pra balada Nossa, lembra da primeira vez que eu vi a Paula bêbada Mas comigo foi a primeira vez dela, tá? Não foi Por isso que eu sou tão importante Não foi não A primeira vez que ela bebeu A gente tava lá no open bar A gente subiu Inclusive Essa não foi a primeira vez Sim, não foi a primeira vez que eu vi a Fernanda Que eu vi a Fernanda Que eu vi a Fernanda A noite inteira Ela colocava a cabeça pra fora da janela do meu quarto E vomitava na área Esse foi o primeiro bar Na área do meu vizinho Sério? Era um open bar de caipirinha Que eu até beijei aquele menino Mas você sabe que dessa vez Você tinha vomitado na janela do seu quarto, né? Hã? Não, na janela do quarto dela tinha tela Não, não tinha tela Não Ela é grade Ela é grade Tira essa garrafa de água daí Obrigada Tá, então vamos lá Quem quer vender a receitinha do? Verdade O que a gente fazia é o seguinte A gente colocava metade da vodka boa Pros nossos clientes E metade da vodka boa em penabara Entendeu? Mamar Vamos por tudo Nossa Vai ficar uma delícia Nossa Dois gole em beijo Nossa Dois gole em beijo Gente, eu não estou formando frases inteiras É um derrame Eu tô vendo Eu tô vendo beijo Silêncio no tribunal Silêncio no tribunal Próximo Que vai ser? Próximo E solta o som Alguém canta uma música Venha aqui Que agora eu tô mandando Um beijo cachorrinha sua Dona Tachorro Você tem entando? Tenho Parou de gravar? Mentira Sim Por quê? Não sei O quê? Nossa Ai gente Ai gente Tá gravando aqui Vamos Você não vem preparada no negócio Também Vem aqui pra te ajudar Trocou? Gente, olha A gente teve um pequeno problema Contra a câmera Porque ela não vem preparada pra gravar o vídeo dela E aliás vocês podem dar uma câmera pra mim Com 4 mil reais Com 50 vocês compram o memory card E o resto é isso Com a blá 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 Ai cara da pala gente Para, tá uma delícia Gente, vem provar o pênis Vem Thaísa provar o pênis Ai gente Tá bom que bebe pouco? Bem pouco Gente, faça um cara de quem tá bom gostoso Não tá forte, vai Vocês vendiam o pênis por quanto? Ai, eram uns 8 paus Não, de canudo essa porra vai subir em 3 segundos pro meu cérebro, gente Isso é mito Tudo que eu bebo é de canudo Eu já quero ver E também o águas de canudo Tava pra vocês Mentira, dá banida Vem aqui experimentar É meu pênis Canudo Não pisa no pênis É, eu vou lá Pode chutar É, porque parece que é muito pequeno Eu quero ir pra lá Olha aqui, outra peteca Para Não parece com a peteca Ó, não pisa no pênis do chão, gente O buraco é mó bonito, né? Pra ser maltinho Bonita, você não tá aparecendo chupando pênis Vem aqui chupando pênis na frente Daísa Vamos lá Uma chupadinha universal 1, 2, 3, e É bacana Sim É Agora todo mundo universalmente A gente vai pro médico, né? Depois disso daqui pra poder ficar... Gente, eu preciso de água Gente Eu também Esse pênis é delícia Pênis é delícia Gente, esse pênis é poderoso, vocês não tão entendendo Eu falei, chega, eu já tô com babo de mendiga É isso aí A gente... Ela... É isso aí A história dos 15 anos Isso foi muito depois, tá? Ela já tinha muito mais que isso Hoje eu também já A gente se conheceu Quando eu tinha 15 A história do pênis foi depois Até o próximo tênis Um beijo Tchau Chega Toma, achei isso aqui muito frágil Eu não aguento mais Ai, credo! Achei isso aqui muito frágil Vou jogar de rolo Ai, eu tô voando pênis E eu fico muito chata bêbada Só pra avisar Você já falou isso Muitas vezes Eu nunca vi você bêbada Tipo, vai ver que ela tá bêbada o tempo todo Eu não tô nem fazendo Ou vai ver 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 Vocês viram uns cupcakes de salto De sapato? Hã? O sapato de salto eu não tô fiqui Ai, eu mudei a ordem Daí ele perdeu o sentido Eu quero muito fazer Quem fez isso? O que você passou na sobrancelha? Tinta mesmo De sobrancelha Onde comprou? Prince Ponto Ponto Quanto custa? Não faço Tem Você que veio de minha filha Mas não é permanente, né? Tipo, vai lavando vai saindo Não É permanente É tinta de cabelo Só que é dos cílios A diferença é que o cílios não funciona A diferença é que o cílios não funcionam Se eu liguei do meu cílios Se eu liguei do meu cílios Se eu liguei do meu cílios Eu nunca lembraria do meu cílios E você fez sozinha? Fiz Você não viu o vídeo? Não Ela quase morreu com o olho lacrimejando Você não assiste Você não vai morrer não Ela com o olho vermelho É sério Nossa Não aumentar nem pôr um pênis na boca Já dá calor Ai, gente Vocês nem sabem Ontem eu limpei toda a minha cozinha Fiz arroz, feijão E frango assado pro meu filho Uau, hein? Parece até uma mãe? Parece até uma mãe Uma mulher casada Depois de 15 anos o moleque É, vai experimentar o meu arroz E vai jogar pela primeira vez na vida Não, mentira Primeira vez do Gabriel comendo carne Essa eu não gosto Não, é que assim, eu não como, né? Então, eu não como, mas assim Problema meu, né? Meu filho tem que se alimentar Eu acho que com 15 anos Ele já podia aprender a cozinhar Eu também acho Acho que é muito valorizado O homem que cozinha Eu com 15 anos ainda Brincava de Barbie Eu também E com você? Eu com 15 anos Tinha um filho de 2 anos Eu acho que ele pode aprender a cozinhar Nossa, Paula, a gente é muito velha Pega a água daqui Muito velha Oh, mas quando... Ui! Oh, eu fiz Olha que legal Elas não gostam da minha casa Olha o vídeo que legal Elas não gostam Elas não gostam Que tem mesmo Eu tô sempre aqui, tá? Verdade Agora, que ela é uma pessoa livre Desimplitida Nossa Mas ela tem um filho de 15 anos Pra alimentar Não, eu já cozinhei Pra semana inteira Tá Coitado, arroz e frango assado Chegava o vídeo das lingeries Ai, mesmo Arroz e frango assado O resto do dia Não, arroz e feijão Pra semana toda A mistura É, a mistura eu vou trocar Um ouro, um ouro Ó Ó Ó que mãe Que exemplo Nuggets Nuggets Não pode Nuggets, pelo amor de Deus Não pode Mesmo se ele nunca comeu frango na vida Não pode Você pode matar uma pessoa Mas nuggets é proibido Proibido Gente, fim de noite Aquele pelis derrubou a gente Porque foi mais de um na noite É mais de uma vez E, ó, sangue no cabelo E eu tenho um problema sério Assim Eu fico bêbada Passo mal Fico de ressaca Fico sobra Tudo, tipo, seguido Não é no dia seguinte É no mesmo dia E eu tenho uns negócios aqui Muito legal, ó Detox No hangover É, ó Vou testar Ele vem nesse negócio aqui, né Olha só É É da Smart Life Ele vem assim E eu vou com... Não Ai, que bom Eu vou testar E depois eu falo pra vocês Porque já tá lidando no hangover Então é isso Já já as minhas vão embora Eu vou finalizar a noite aqui Porque é hora de nanar Amanhã eu pego banana lana E é isso, gente Clique em gostei Se você gostou do vlog Se inscreva no canal E a gente se fala Depois Beijo Tchau 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 Tchau